Maldita, 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 maldita Oi meu povo, tudo bem com vocês, gente? Começando aqui, hoje é outro dia E continuando o nosso vlog Hoje eu tô aqui na casa da minha irmã Que é aqui onde meu pai morava Tá, gente? E... Olha aí como que tá, só lavei mesmo meu cabelo Já secou porque tá muito calor Não fiz chapinha, não bati secador Não fiz nada, achei... É... secar naturalmente, tá? E... E a gente vai almoçar agora Eu vou passar pra vocês o meu almoço Já faz horinha que eu cheguei Olha o gatinho, olha que linda Ela tá aqui, ó Vou mostrar um pouquinho aqui da frente pra vocês Aqui tem bastante mangueira Tão vendo? Bem simples aqui Fez o meu almoço, que vai ser costela Purê de batata, linguiça de frango Maionese, arroz e feijão preto Vamos lá Olá pessoal Hoje já é outro dia, gente Como eu almocei pra vocês É... Fomos à feira E... Fomos à feira e comprei algumas coisas Eu vou estar mostrando pra vocês Porque eu não sei que vocês gostam Desse tipo de vídeo, certo? Então... Vou organizar as coisas aqui em cima da mesa Tem bastante coisa pra fazer Serviço de casa E eu vou estar mostrando aí O que a gente comprou Organizei as coisas aqui Vou mostrar pra vocês Olha só isso mesmo Que a gente pegou Não pegou muita coisa não Somente pra repor Cebola roxa Três cebolas roxas Pimentão E tomate É... Quiabo Dois abacaxis Bastante ceborinha E coentro Aqui pegamos uma rúcula também Peguei Comprei lá quatro mangas E... Cenoura Esse daqui Carne de boi Osso pra fazer caldo Um pacote de cebola Três pacotes de machixe Que eu quero fazer uma costela Com machixe E... Duas abobrinhas paulistas Duas bananas maduras Um pacote de piqui Que a gente vai fazer Uma galinha caipira com piqui É... Alface roxo Alface verde E um pacote de Hortelã Olha aí São essas aqui As coisas que a gente comprou Gente Esse biscoito aqui, ó De porvilho Feito mesmo na feira É bem natural Comprei lá Uma delícia Pra tomar com café E agora eu vou tomar o meu café E aqui tem torrada light Preparei aqui um café, ó Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, já lavei a vasilha e eu falei pra vocês, eu vou tá fazendo essa costela na cebola, como eu falei pra vocês, e vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço. Vem e cortei as costelas, ó, tá bem bonita, tão vendo? E aqui eu cortei umas duas cebolas grandes, bem grande a cebola, vou fazer também alface. Preparei aqui um feijão, tá temperado já, e abóbora madura, que eu amo abóbora madura. E nessa panela de pressão eu vou preparar a costela, e o meu arroz tá aqui quase pronto. Bom pessoal, eu já coloquei aqui sal grosso pra temperar minha carne, vai ser só esse tempero mesmo, coloquei sal grosso e coloquei sazão de carne, e agora eu vou montar ela aqui na minha panela. Coloquei aqui a cebola, eu vou colocar em camadas a costela, é bem simples, e não vou colocar água e colocar na pressão. Coloquei aqui um forro de cebola, e coloquei a costela e coloquei cebola novamente, agora eu vou colocar na pressão sem água, e vou deixar 15 minutos. Aí eu vou abrir pra me ver se já tá bom. Tirei da pressão, e só vou deixar dourar, olha, tá bem douradinho, tirei da pressão, ficou um secundinho de caldinho, ficou 15 minutos na pressão, pra eu desligar, tá morto, tá saindo do osso, e eu vou deixar assim mesmo, com esse caldinho. Isso aí foi a minha dica pra vocês de hoje. Que delícia! Eu tava preparando uma galinha caipira cupiqui, tô mostrando pra vocês como que eu faço. Aqui já tem a galinha caipira limpa, cortada, e temperada, só com sal mesmo, alho, limão, e pimenta do reino. E aqui eu tenho uns piqui, como que tão lindos esses piqui, ó, foi selecionado. E aí eu retirei a gordura da galinha, e coloquei aqui na panela de pressão pra tirar o óleo, que eu vou quitar ela na própria gordura. Gente, a galinha já fritou, coloquei o piqui aqui pra ir refogando, coloquei cebola, tomate, pra dar uma refogada também. Agora eu vou adicionar a água. Porque aqui na pressão a gente tá fazendo uma farofa pra acompanhar, que tem um arroz, um feijão, um suco, olha lá, o de abacaxi com hortelã, tem mais banana que eu tô fritando, salada. Gente, ficou pronta a nossa galinha caipira com piqui. Hum, que delícia, molinha, ó. Tá bem gorda a galinha. Que delícia! Se vocês pudessem imaginar o cheiro que tá nessa cozinha, farofa de banana, eu vou colocar mais banana aqui, o arrozinho, tem aqui também o macarrão. Vamos almoçar. Pra você, meu prato finalizado, fiz aqui uma farofa de banana, arroz, feijão, macarrão, o piqui com o nosso frango, que tá maravilhoso. Agora eu vou me comer. Saladinha que é de lei, né, gente? A gente tem que ver a sua atenção sem a minha vida e sabe como quebrança. Obrigado.